Fala, grandes bastidores! Bem-vindos ao canal Bastidores da Arquibancada. Para vocês que estão chegando no nosso canal, já convido todo mundo a clicar nesse botãozinho vermelho da tela e se inscrever aqui nos bastidores da Arquibancada. Estamos quase chegando a 36 mil inscritos e precisamos da sua colaboração. Não esquece, galera, de ativar o sininho. Confere aí se o sininho está ativado para receber todo o nosso conteúdo diário exclusivo só falando do Botafogo. Galera, é o seguinte, falando um pouquinho do mercado da bola, de jogadores que já estão aí no Botafogo, o Botafogo já internamente já começa a se movimentar para poder exercer o direito de compra, tanto do PV quanto futuramente do Kaique. São dois jogadores emprestados pelo Nova Iguaçu. O PV apareceu muito bem nos últimos jogos, dando assistências, tem jogado bem o garoto, tem evoluído. Ele está emprestado pelo Nova Iguaçu até o final de 2021, ou seja, até o final desse ano. E o Botafogo tem até o dia 30 de dezembro para pagar R$ 300 mil, referente a 50% dos direitos econômicos do jogador, segundo fontes internas do clube. O Botafogo vai comprar aí 50% dos direitos econômicos. E a mesma coisa deve fazer com o Kaique. O Kaique termina o contrato agora em maio, no dia 31 de maio, no final do mês. E o Botafogo vai prorrogar esse empréstimo e aí sim, no final do ano, exercer o direito de compra, 50% do passe, igual ao PV. E ficando aí pagando R$ 300 mil também para ter o jogador com 50% dos direitos econômicos. Portanto, PV, Paulo Vítor e Kaique, agradando aí internamente o Botafogo. E o Botafogo vai sim exercer o direito de compra para ter esses jogadores, ter o direito econômico, parte desses jogadores, para futuramente fazer aí futuras vendas, enfim, ter o crescimento desses jogadores aí dentro do Botafogo e poder, com isso, faturar um troco. Essa é a movimentação do Botafogo aí no mercado da bola, né? Botafogo que busca também novas contratações. Já sinalizou que está buscando um lateral direito, um volante, um camisa 10 e um centroavante. Não é um extremo, centroavante, centroavante. Portanto aí, Botafogo no mercado da bola e internamente olhando ali os jogadores que vêm agradando. E os que não vêm agradando, o Botafogo está tentando se livrar, esbarra ali na questão contratual de alguns jogadores, mas vem fazendo ali acordos e rescisões para se livrar daquela turma aí que rebaixou o clube. Galera, à noite, às 8h30, teremos aqui uma live muito especial, um convidado especial, Zé Fogareiro, ele mesmo. O cara aí que fala sempre de Botafogo também, sem muita papa na língua aí. E o Zé vai estar com a gente aqui, 8h30, aqui no canal para falar de todos os assuntos relacionados ao Botafogo e a gente conta aí com a audiência de vocês. Senta o dedo no like, comenta aqui, um abraço a todos, fogo neles!